Show de MC Pipoquinha é cancelado após deputado ameaçar prisão. Tito Barrichella é o nome dele. Esse homem é brabo, cara. Fica até o final deste vídeo que eu vou te explicar tudo o que aconteceu, logo após a vinheta. O nome de MC Pipoquinha repercutiu no último final de semana, após a interferência de um político brabo na agenda de shows da MC Popcorn. Ela se apresentaria em uma boate de Curitiba, no Paraná. No próximo dia 20, mas foi ameaçada de prisão pelo deputado estadual Tito Barrichella. A polêmica gerou até pedido judicial e, no fim, o show de acasalamento foi cancelado. Estamos transmitindo aí os parabéns pra ele e os parabéns pra toda a sociedade que acabou ganhando. É isso mesmo, pessoal. Lugar de prostituição tem casa de prostituição. Não quero ser hipócrita, não quero ser puritano, mas o show dela chega a ter século explícito. E vamos e venhamos, né? Casas tradicionais não podem receber esse tipo de show. Então, parabéns ao Alexandre, parabéns à sociedade. Que venha a ela fazer show em casa de prostituição. Esse é o posicionamento do delegado xerifão. É uma vitória de toda a sociedade. Mandando um recado a todos que Curitiba é diferente. Aqui é a República de Curitiba. Exatamente. Sem crianças e sem adolescentes no show. Um beijo a todos e um ótimo domingo. O Tito Barrichella chegou até mesmo a propor um projeto de lei. Propôs um projeto de lei. Tá aqui, ó. Projeto de lei ordinária 206-2023. Que trata da apologia, erotização e sexualização. Com uma multa de até 120 mil reais. Além de sair presa, vai sair culpada. Na semana passada, ele descobriu que a MC Popcorn ia se apresentar na boate Shed no dia 20 de maio. E proferiu ofensas à moça que se acha cantora. Durante fala na Assembleia Legislativa do Paraná. Tem até vídeo aqui no canal falando sobre esse caso. Dá uma olhadinha depois pra você entender mais. Na ocasião, ele exibiu algemas e ameaçou prendê-la. Caso fizesse uma apresentação de cunho por... E de quebra, ele entrou em contato com a Núclea. Que é o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente. Vítimas de crimes. E um pedido judicial foi afetivado. Para que o show não acontecesse. Pouco depois, no último domingo, dia 14. A boate anunciou o cancelamento do show de MC Pipoquinha. Em virtude dos últimos acontecimentos e divergências. Tudo bem, pessoal? Delegado de Súdio Bariquel, delegado de Chirifão. Estamos aqui na Avenida Batel. Aqui é a Shed. Uma das melhores casas noturnas aqui de Curitiba e do Paraná. E do Brasil também, né? O meu amigo Alexandre, proprietário, acabou de cancelar o show da MC Pipoquinha. Que é uma prostituição. Aqui é uma casa de respeito. E ele mesmo, de forma espontânea, cancelou. Então, uma das melhores casas do Brasil, compreendeu que os princípios mínimos existentes em uma casa noturna não se compactuam com ações de uma prostituição que tem uma música e diz que é para inserir o órgão sexual masculino no feminino. E faz sexo no palco. Então, Shed não é lugar para isso, né? Parabéns, Alexandre. Parabéns, povo curitibano. Parabéns, Patel. Parabéns, Curitiba. Isso aqui é a República de Curitiba. Aqui se aplica o Código Penal. Em outros estados da federação, pelo jeito, não tem Código Penal. Não tem Estatuto da Criança e Adolescente. Aqui tem lei. Parabéns aí ao delegado e deputado Tito Barrichello. E a todos os envolvidos no caso. O cara é brabo demais. A Popcorn não se pronunciou até o momento. E creio que nem vai. Até porque ela sabe, e todos sabem, que em suas apresentações tem todo um acasalamento de pessoas no show. E diversas outras coisas que acontecem no palco. Enfim, se você gostou dessa notícia, te convido a ver outras aqui no canal. Tem diversos outros assuntos do momento, que você com certeza vai gostar também. Agora, claro, se não for lhe incomodar, deixa o seu gostei nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, para mais vídeos como esse. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.